É período de férias letivas na UFSM, momento em que muitos alunos aproveitam para viajar e descansar. É por isso que nessa época do ano o campus fica assim, praticamente vazio. Mas você pensa que a universidade para por conta disso? Não, eu acho que não. Acho que os departamentos, as coordenações, continuam trabalhando, né? Na minha opinião, não para. Sempre tem alguma atividade que desenvolve aqui na UFSM, seja por acadêmicos ou para os profissionais que trabalham aqui mesmo. Eu acho que não para, que sempre tem cursos, né? Graduações e preparação. Acredito que não, né? Que reduz bastante o fluxo de pessoas no campus, mas não para, não. Pois é, não para mesmo. Durante as férias, a universidade aproveita para realizar reformas, restaurações e dar continuidade às obras de edificações da instituição. A manutenção das salas de aula é prioridade nesse período. Elas recebem reparos gerais no piso, em portas e janelas, em lâmpadas, na instalação elétrica e em aparelhos de ar-condicionado. Nós temos como objetivo da administração propor, dotar os centros das salas de aulas em condições adequadas para que tanto os docentes quanto a comunidade acadêmica tenham um local apropriado para receber as aulas, para poderem trabalhar. Mas não são só as salas de aula que estão em manutenção na UFSM. No prédio 21, está sendo feita uma reforma nos banheiros, na pintura externa e novos cabos de rede para a internet foram instalados. Também está sendo feita uma reforma no telhado do prédio 26, do Centro de Ciências da Saúde. Devido ao grande número de obras no campus, o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, aumenta em função dos entulhos de obras. Por isso, o pró-reitor de infraestrutura faz um alerta à comunidade acadêmica. E a gente até faz um chamamento para a comunidade que seja parceira, no sentido de que onde tiver água empoçada, nesse sentido a gente possa fazer uma ação e não deixar empoçar água para não ter ou minimizar o risco de ter esses mosquitos aqui conosco.